Indescritível, inauguraram espaços com essa qualidade, vai atender a jovem advocacia. Esse escritório, o meu escritório, Waldir Caldas, tem estrutura incomparável e que propiciará ao advogado e à advogada desenvolver o seu trabalho com dignidade, conforto e, acima de tudo, dedicar-se e aplicar a sua melhor técnica. Um momento muito especial, um momento de dificuldade que enfrentamos todos em razão da pandemia. Então eu tenho certeza que esse espaço, o meu escritório, será muito bem aproveitado, muito bem utilizado para a advocacia de Mato Grosso. O nome do espaço levará ao nome de Waldir Caldas, um grande amigo, um grande advogado, um grande tribuna e, sem sombra de dúvidas, irá inspirar toda a advocacia que por aqui passar. Mato Grosso